Fique à vontade. Olá, pessoal, tudo bom? O passador está aqui? Esse. Deixa eu só me localizar. Acho que a primeira pergunta para a gente responder é justamente assim, afinal de contas, o que é um marketplace? O que são os marketplaces? E o que eu costumo falar, o marketplace, só para a gente alinhar o que é um marketplace, é uma transação online que acaba acontecendo fora da plataforma tradicional do vendedor. O que significa isso? Eu vendi meu produto, só para citar o exemplo que a gente falou, a Unilever pode vender o produto, mas não no site unilever.com.br, sim num outro site. Essa transação ocorreu fora do site. Essa é a explicação técnica. A explicação mais fácil de a gente entender é falar assim, o marketplace é o shopping center do mundo online. Ou seja, são lojas onde você entra no shopping center e você encontra dentro desse ambiente milhares de lojas, milhões de vendedores vendendo esses produtos. A gente tem vários exemplos. Então, o que eu vou tentar trazer aqui é trazer alguns exemplos de como funciona isso, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Então, por exemplo, a gente tem, acho que o mais conhecido de todos, é a Amazon. A Amazon, hoje, se você entrar na Amazon, tem 50% de chance de que você está comprando um produto de terceiros. Ou seja, não é da Amazon vendido pela Amazon. Ele é vendido por algum vendedor fora da plataforma que está utilizando essa ferramenta para vender o produto para você. A gente tem também um modelo, que é o modelo do eBay. Por que eu trago o eBay como contrapartida? O eBay, ele não compra e vende produtos. A Amazon, ela compra produtos e ela também vende produtos de terceiro dentro da mesma plataforma. O eBay é um modelo que você, 100% dos produtos que são vendidos lá, são vendidos através de terceiros. Eles não compram, não vendem produto. Um outro exemplo muito parecido com esse, é o modelo do Tmall. O Tmall pertence ao grupo Alibaba. Ele vende produtos, isso para vender na China, para a China. Para chineses, você tem um modelo parecido com esse modelo. É um modelo que adota o mercado livre também. Ou seja, o mercado livre, 100% dos produtos que são transacionados, são transacionados por terceiros, são vendidos por terceiros. E a gente tem não só esses, a gente tem vários outros. A gente tem, por exemplo, o Newegg nos Estados Unidos, a gente tem a Tesco na Argentina, a gente tem o JD, que é uma outra opção dentro da China, a gente tem o Best Buy nos Estados Unidos, que começa a vender produtos de terceiros. E aí, por que o Marketplace tem? Ou seja, o que o Marketplace faz? Qual é o grande benefício de você vender no Marketplace? O Marketplace são grandes consolidadores de demanda online. O que eu quero dizer com isso? Uma vez que você pluga o seu site no Marketplace, automaticamente você está plugado com uma demanda online de diversos canais. Eu elegi alguns canais, mas são muitos mais do que esses. Então, alguns canais, que são os canais que são nas cores escuras, são os canais tradicionais. O que são os canais tradicionais? Eventos, TV, relações públicas, jornal, revista, rádio. São exemplos de canais que, quando você divulga o seu canal, o Mercado Livre faz a propaganda na rádio, ele entra no site e automaticamente você também ganha um pouco desse benefício. Mas não é só isso. Tem também todos os canais online, que, em geral, a grande fortaleza dos Marketplaces são no domínio online, ou seja, dentro do mundo online. Então, a gente faz desde promoções dentro do site, ou seja, você tem dentro do site, semana passada a gente fez uma promoção que se chama Queima Total, quando você faz um Black Friday, você faz uma promoção dessa natureza, as pessoas entram para comprar e acabam comprando os produtos dentro do site. O SEO, ou seja, posicionamento dentro dos buscadores. Além disso, links patrocinados. O Mercado Livre é o maior comprador, o maior cliente de Google da América Latina, assim como os outros Marketplaces. Você tem e-mail marketing, você tem transações através de dispositivos móveis. Então, são bastante interessantes. Só para você ter uma ideia, hoje, no nosso site, a gente cadastra aproximadamente 5 milhões de clientes por trimestre, ou seja, contas novas que entram no site. Um terço delas já vem através de celulares, dispositivos móveis. Então, isso é uma tendência bastante forte. Automaticamente, você já está com esse canal também liberado. portais, redes sociais, ou seja, você acaba tendo uma demanda muito grande. Só para provar o meu ponto disso, eu trago aqui a foto. Esses são os 16 maiores sites do planeta. O que significa isso? A gente está utilizando como fonte a Conscore. A Conscore é uma unidade que mede audiência. É muito difícil você comparar site de e-commerce, porque a grande maioria deles não são públicos. O que significa isso? Não tem informações disponíveis. Eu não sei exatamente quanto vende todos os sites. São poucos os sites que divulgam as suas vendas. Porque a grande maioria são empresas privadas, etc. Então, a Conscore mede a audiência. Então, a gente está medindo aqui a audiência em visitantes únicos mensais. Significa, por exemplo, o grupo Alibaba, ele teve 445 milhões de visitantes diferentes durante o mês. Essa foto de um mês, essa foto é desse ano, do mês de janeiro. 445 milhões. Obviamente, esse número, a grande maioria desse volume é China. São chineses comprando dentro da própria China. Eu participei de um painel recentemente, e boa parte das informações aqui eu trago, de um painel que eu participei em um evento nos Estados Unidos, no qual a gente tinha, eu representando a América Latina, tinha uma pessoa que é o Scott Bwingle, que é presidente da Channel Advice, representando os Estados Unidos, e um vice-presidente do grupo Alibaba, representando o mercado asiático. Ele contou uma coisa que me deixou impressionado na época. Ele falou assim, a gente tem um quarto de bilhão de usuários ativos. De média, gente em bilhão. Ou seja, a gente aqui é um negócio assustador. Ele falou, no qual compra, em média, 50 vezes por ano. Ou seja, praticamente todas as semanas, fazendo compra dentro do site. E ele é um marketplace. Já contei do caso da Amazon. A Amazon é metade do que ela vende. Na verdade, se você olhar os dados do último trimestre do ano passado, pela primeira vez, o que é vendido por terceiros, ele superou o que é vendido pelo próprio Amazon. Depois a gente tem a JD, que tem um modelo muito parecido com o modelo da Amazon na China. E ele também tem produtos, que ele vende produtos de terceiros. O eBay, que tem um modelo parecido com o modelo do mercado livre, que 100% dos produtos vendidos são por terceiros. Depois a Apple, só coloquei. O Walmart, que também é um marketplace. VIP, que é um site de cosméticos chinês, que tem 60 milhões de visitantes únicos. O PaiPai, que é um site praticamente de pessoas físicas para pessoas físicas vendendo seus produtos através de um marketplace, um marketplace puro. A Hakuten, muito forte no Japão. A AVG, que ela tem o antivírus. A Sunning também é um site chinês, a HP. O mercado livre é o único que aparece nessa figura. Esses dados do mercado livre são a América Latina. Lembrar que o mercado livre está presente na América Latina como um todo. São 14 países, 13 na América Latina, mais Portugal. A Netflix, o GOM, que é um site chinês. E a Samsung, que é um site coreano. Uma coisa que é interessante a gente avaliar aqui é o que eu vejo nessa figura. Nove dos 16 maiores sites do planeta são marketplaces. Por quê? Porque eles são grandes consolidadores de demanda. Assim como um shopping center, assim como a gente vê em outros... no mundo real. Outra coisa que é interessante a gente comparar aqui, o que a gente sente falta nessa figura quando a gente olha. Você não vê nenhum site europeu. Predominantemente é asiático, americano, asiático, americano, 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 asiático, 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 americano, asiático, americano, só o mercado livre da América Latina, americano, asiático, asiático. Então tem um apenomínio muito forte de Ásia e Estados Unidos nessa figura. E por quê? O que o marketplace tem, ou seja, o que o marketplace traz de benefício? O que significa isso? Por que tem tanto esse apelo? O marketplace é uma coisa que favorece muito bem as duas pontas. Ele favorece o consumidor e também favorece o vendedor. Essa foto eu estou olhando do ponto de vista de consumidor. Por que uma pessoa vai num shopping center comprar um produto? Por que uma pessoa sai e entra num shopping center para comprar? No mundo físico? Para uma série de benefícios. Você tem uma infraestrutura, o chão está limpinho, se chover não tem problema, tem ar-condicionado, se tiver 40 graus lá fora não tem quem, se tem lugar para estacionar, tem uma série de benefícios. No mundo online, o que o marketplace traz? O marketplace, primeira coisa, opção de compra ilimitada. Você entra num site que você encontra de tudo. Então eu não preciso ficar indo de site em site procurar. Então você consegue fazer. Por exemplo, o Mercado Livre tem 25 milhões de produtos no ar, nesse momento, enquanto a gente fala. Então você encontra virtualmente todos os produtos. Outra coisa, o melhor preço. Por que o melhor preço? Porque você tem lá centenas de pessoas, dezenas de pessoas anunciando o mesmo produto. Então você consegue comparar as condições, você consegue pegar produtos que são com juros, opções de parcelados sem juros, frete grátis. Então eu consigo lá ver todas as opções e deixo o consumidor decidir qual opção ele prefere. Conveniência. Os marketplaces investem pesadamente em tecnologia, usabilidade, comprar com o clique. Você já está cadastrado uma vez, você volta na próxima vez, a sua compra é muito fácil. Você tem aplicativos no seu dispositivo móveis, a recorrência é muito grande. Satisfação na compra. Você dá um padrão de compra. Então eu sei que você comprou e você tem uma compra garantida. Você vai receber o seu produto ou você vai receber o seu dinheiro de volta. Tudo isso para o consumidor faz com que as pessoas entrem. E se entrem no marketplace, gera demanda. E aí eu viro o outro lado da moeda. Quais são os benefícios para o varejista? Ou seja, por que o varejista entra no marketplace? Obviamente eu pintei de amarelo, porque demanda é o mais importante. Você entrar, como eu falei, nove dos dezesseis maiores sites do planeta são marketplaces. Eu quero estar lá. Eu quero que o meu produto seja visto através dessas pessoas. Mas não é só isso. Primeira linha. Você tem exposição da sua marca, você pode colocar a sua marca, o seu produto, com uma exposição e serviço por milhões e milhões de pessoas. Você tem vendas adicionais, porque é um canal a mais. Eu tenho o meu site, eu tenho o marketplace, eu tenho a minha loja própria, eu tenho a minha loja física, eu tenho o telemarketing, eu tenho um canal a mais, eu tenho a opção de vender mais. Baixo investimento. O que eu quero dizer com baixo investimento? Para vender no marketplace, basta anunciar o seu produto. Não tem um investimento muito pesado de você colocar a tecnologia. Você pode colocar o seu produto, o marketplace faz opção de pagamento, ele faz opção de tecnologia, ele faz toda a solução tecnológica. Você não tem que investir pesadamente nisso. Do outro lado, eficiência de custos. O que eu quero dizer com isso? Eu sei qual é o grande problema que você pode encontrar no e-commerce. É o custo de aquisição do cliente. Pode sair muito caro, porque você paga por clique. E se esse clique não converter, você pode perder dinheiro. Com isso, você tem uma eficiência. Eu sei que eu vou pagar só se vender. Se não vender, eu não pago. Então, eu consigo fazer uma previsibilidade muito melhor, é muito mais eficiente. Dispositivos novos e novos canais. Você está no marketplace, marketplace tem um aplicativo, você automaticamente está no aplicativo, tem uma série de canais, toda a tecnologia. À medida que as coisas vão surgindo, o marketplace está cada vez na frente. Na base da sua operação, o que tem? Sistema de pagamento integrado, já está lá um sistema de pagamento, um antifraude, você pode vender o seu produto, você tem toda a solução de pagamento. Auxilia na logística. Então, por exemplo, no caso do Mercado Envios, a gente tem uma ferramente, no Mercado Livre tem uma ferramente que se chama Mercado Envios, no qual a gente ajuda você a distribuir os seus produtos em todo o país. E toda a solução de tecnologia, não só o front-end, ou seja, a vitrine que você está vendo, mas o processador, na logística, no pagamento, tudo que você precisa para vender online, no dispositivo móvel, nos aplicativos, já está 100% desenvolvido. Você põe o seu produto, ele já está automaticamente no ar. E não é só... Isso não é uma coisa que funciona para pequenos vendedores, ele atende todos os vendedores. Ele funciona para uma marca, por exemplo, a Sempre Toshiba vende, ela pode vender diretamente para o consumidor, então ela tem a opção de vender. A marca, o que a marca tem? Ela tem um custo mais eficiente de aquisição do cliente, ela consegue fazer a aquisição melhor. Ela tem a multicanalidade, ela consegue acessar vários canais através do marketplace, ela tem baixo investimento, ela tem acesso a novos consumidores. Para um varejista, o que o varejista quer fazer? Vender. O que ele tem em uma vitrine? Ele vende a mais. Então ele consegue fazer venda, acesso a novos consumidores, custos de aquisição. E para uma pequena e micro empresa, você consegue até criar a sua marca, você no infinito consegue publicar o seu anúncio e vender. A gente, por exemplo, tem muito orgulho de dizer que a Netshoes começou vendendo dentro do mercado livre. Ela começa a operação, criou a sua operação, estava lá no mundo físico e foi desenvolvendo ao longo dos anos e hoje ela é uma marca extremamente conhecida no mundo online. Então, permite que você desenvolva a sua marca porque você tem milhões e milhões de pessoas olhando o seu produto. E como que é isso mundo afora? Estados Unidos, um terço do que se vende nos Estados Unidos é vendido através de Marketplace. Aproximadamente, o outro terço é vendido através de buscador. Leia-se Google. E o outro terço é vendido em todos os outros canais, incluindo direto, social, todas as outras formas de você vender o seu cliente. Dentro desse bloco, Amazon e eBay são os dois principais. E como que funciona isso mundo afora? Quando eu olho na China, inverteu a cor? Não, não inverteu a cor. 90% do que é vendido na China é vendido através de Marketplaces. E esse mercado é bastante consolidado dentro da China. Os principais Marketplaces é o Tmall, como eu já tinha falado, e o JD. Mas não é só isso, não. Você tem várias opções. Você tem o Tmall, ele tem praticamente metade do mercado chinês. Tem 40 e poucos por cento do mercado chinês. Mas você tem o JD, que é o Jingdong, que é bastante importante. Tencent, Sunning, a Amazon na China e mais dois sites que eu não sei falar. que tem uma penetração de 90% do e-commerce chinês. Que é um e-commerce bastante desenvolvido e você tem uma penetração muito forte. E aí, vamos voltar para o nosso mercado Brasil. E como funciona isso no Brasil? O que é Marketplace no Brasil? Já é realidade? Já existe? Esse negócio de olhar na China, entendo, mas é diferente, asiático, não dá para comparar com o Brasil. Como que a gente compara? Esse é um número que todo mundo conhece do mercado de e-commerce, a fonte é o WebShoppers. O mercado vem crescendo de 2008 até 2014 em uma taxa superior a 20%, 23% ano contra ano. O mercado é 43 bilhões. Guardem esses números, que eu vou voltar para eles. 35,8 bilhões é o mercado de e-commerce brasileiro. 43 é a projeção para o ano que vem. A EBIT esquece um detalhe. Ela não contabiliza Marketplace nessa conta. O que significa isso? Que esse mercado de 36 bilhões, ele não é 36 bilhões em 2014. Se a gente recolocar aqui os Marketplaces, a gente vendeu 36 bilhões, mais 9 de Marketplace, a gente já vendeu 45. Por isso que eu pedi para vocês guardarem essa foto, porque quando a gente fala que o mercado de 2015 vai ser 43 bi, na verdade, em 2014 já foi 45. Por que eu digo isso? O que é vendido no Marketplace, ele deixa de ser vendido através de outros canais. Então, é importante saber que já existe o Marketplace, já representa 20% das vendas no Brasil. O mercado livre está há muito mais tempo, já há 15 anos, nesse mercado de Marketplace puro, ou seja, desses 9 bilhões, 6 bilhões foram vendidos através do mercado livre. Então, já é uma realidade, não é um negócio que vai acontecer. Já significa que de cada 5 compras feitas no Brasil, uma é realizada através de Marketplaces. Como que a gente olha a mesma foto, trouxe a mesma foto olhando agora o Brasil. A gente está olhando o critério de número de visitas que foram realizadas através de sites de e-commerce no Brasil. Eu fiz a mesma foto usando a Conscore como audiência. Também é difícil comparar, porque os sites não são, não todos eles publicam as suas vendas, para a gente saber quem vende mais ou quem não vende menos. A gente tem aqui nessa foto, 2, 4, 6, 8, os 10 maiores sites do Brasil, dos quais os que estão em azul são o Marketplace. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sites são o Marketplace. Ou seja, dos 10 maiores sites do Brasil, 6 são Marketplaces. E que a gente tem aqui uma concentração já muito grande de audiência olhando esses Marketplaces. O que a gente discute agora, que é a minha provocação. O Brasil é 20% das vendas através de Marketplace. Nos Estados Unidos, 1 terço. Na China, 90%. Quem está na vanguarda? O Brasil está na vanguarda e os outros países vão convergir para uma penetração menor de Marketplace? Ou é a China que está na vanguarda e os outros países vão convergir para uma penetração de Marketplace muito mais alta do que a gente observa no mercado brasileiro hoje? Bom, não falei antes, mas assim, eu sou engenheiro de formação físico de paixão. Eu gosto de números. Eu fui procurar números para tentar quantificar isso. Falei, gente, como é que eu provo que está caindo, está subindo, qual é a tendência, para lá ou para cá? Eu pesquisei vários dados e eu trouxe dois fatos. Dois fatos para provar que, na verdade, quem está na vanguarda é muito mais a China do que o Brasil e que a penetração de Marketplace vai crescer muito fortemente nos próximos anos. Primeiro dado que eu busquei. América Latina. Peguei os principais mercados da América Latina e fui olhar quem são os quatro maiores sites da América Latina. A gente tem Argentina, Venezuela, México e Colômbia, e fui olhar quem que é as pessoas. Também usando a Conscore, que é, em medida de audiência, a gente olha em mercados como o México, o Mercado Livre, Líneo, Amazon e depois a Apple, ou seja, dos três primeiros são Marketplaces. Quando a gente olha no mercado como a Colômbia, já quatro de quatro são Marketplaces. O Mercado Livre, o Líneo, o Amazon e o Alibaba, você já percebe que quatro são Marketplaces. Quando a gente olha na Venezuela, quatro de quatro são Marketplaces. E aí, se você olhar, na verdade, o Mercado Livre e a Amazon descolam dos demais, então, visitas caem muito nos outros sites. Quando eu olho para a Argentina, três de quatro são Marketplaces. Então, a gente vê uma penetração de Marketplaces, o que me dá indicação de que eu acredito que o Brasil vai concentrar ainda mais, até olhando para a figura dentro de casa. E uma outra foto que eu bato é Estados Unidos, a gente usou como informação a Channel Advisor. A Channel Advisor, ela é o maior integrador de Amazon, eBay dos Estados Unidos. E ela consegue tirar uma foto consolidada de um conceito que chama de vendas de mesma lojas. Ou seja, o que é vendido dentro dos clientes delas, comparado contra o mesmo cliente no ano passado. Estou excluindo daqui clientes que começaram a vender nesse período. Ou seja, bati a foto. Quem vendia no ano passado contra esse? Esses dados são fresquíssimos, ou seja, eu peguei primeiro semestre de 2015, comparado contra primeiro semestre de 2014. E aí eu fui olhar quem são os que mais crescem. Comparador de preço praticamente estagnado, 1%, cresce muito pouco. As vendas que vêm através de comparador de preço, comparado com as vendas de 2014. Quando eu olho o buscador, anúncio de texto cresce 3%. Google Shopping cresce 22%. Quando a gente olha a proporção, tem muito mais AdWords do que Google Shopping. Ou seja, a média desse grupo fica em 9%. Marketplaces, quando eu olho a Amazon, cresce 24%, ano contra ano. O eBay cresce 6%, e outros marketplaces crescem 13%, que dá uma média de 17%. Ou seja, os marketplaces crescem em uma velocidade quase duas vezes mais rápidas do que Google, e 17 vezes mais rápido do que comparador de preço, o que me leva a crer que nos Estados Unidos, aquele um terço vai crescer ainda mais. ou seja, vai ficar cada vez mais concentrado a penetração de marketplaces. Bom, era isso que eu tinha para mostrar. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.